Nos vales do Mucuri, Jequitonha, a previsão é de que a onda de calor chegue na região até semana que vem. Até lá, a Defesa Civil Mineira vai apoiar a população por meio de ações de conscientização e prevenção. É o Fantoni Peço quem traz os detalhes aqui, né? E aí a gente quer saber, né, Fantoni? Já conversei com o Ivan, já conversei com a Gisele, quer saber como é que tá a situação por aí, Fantoni? É, Nicolamese, semana tá começando quente, viu? Aliás, falar em calor aqui no Nordeste Mineiro é uma situação até comum. Mas o que está por vir, aliás, já começou e eu vou conversar com o Sargento Teófilo Elias. Sargento, o que a Defesa Civil tem de dados concretos a respeito dessa onda de calor? Nós temos a previsão que é nos fornecida diariamente para a região, né? E a previsão é de uma onda de calor forte, né? Em torno aí de 38 graus ou mais, dependendo da nossa região. Vamos começar, o Teófilo Otone. A previsão para o Teófilo Otone vai gerar em torno de 37 graus hoje. Podendo aumentar, né, que nós temos a previsão que na quarta-feira o pico poderá ser maior. Chegar a 40? Próximo, né? Com a sensação de 40 ou até mais de 40. E essa onda aqui em Teófilo Otone vai até quando? Nós temos a previsão de até semana que vem essa onda estar pairando sobre a região de Teófilo Otone, Vale do Jequitinhonha, entendeu? São Mateus, nós temos a previsão até a semana que vem. O Vale do Jequitinhonha vai ficar mais quente do que o Vale do Mocorim? Provavelmente sim. Pode ficar mais quente. Chegando a essa sensação térmica até mais de 40 graus. Outra preocupação, Chazenha, é a questão da umidade relativa do ar. Como é que estão as previsões? Quais são as previsões para Teófilo Otone e o Vale do Jequitinhonha? A previsão da umidade de relatividade está gerando em torno de 30%. E isso significa o quê? Significa um fator preocupante que a gente pede para que as pessoas não fiquem expostas ao calor após as 10 horas e consumir o máximo possível de líquido possível, principalmente as crianças. E a Defesa Civil vai fazer uma conscientização, vai estar em alerta para dar suporte aos municípios? Com certeza, isso já tem sido feito por essa agência regional, de estar dando apoio, orientando, entendeu? Mandando folder para que a população tenha ciência dessa onda de calor e se protejam com relação a isso. Sargento, as pessoas que têm um smartphone e precisam receber esse alerta, como é que tem que fazer? Muito boa a sua pergunta. O que acontece? Essa pessoa que tem o smartphone, o telefone celular em si, é só mandar uma mensagem de texto para o 40199, com o seu CEP, da sua região ou cidade, que vai estar recebendo todas as informações e alerta com relação tanto de onda de calor quanto de chuva. E quando receber, também se preparar e se prevenir. Com certeza, entendeu? A pessoa recebe aí, dá uma brevidade aí de torno de duas horas ou até mesmo do dia com a previsão do calor intenso, para as pessoas já terem a questão de se estar precavendo, tanto para os adultos quanto para as crianças, que é o nosso foco principal. Sargento Teófilo, nada de chuva? Não temos previsão de chuva por enquanto, não. Entendeu? Só mesmo aquela chuva significativa, que não altera em muita coisa a situação da onda de calor. Agradecer ao Sargento Teófilo. René Comedes, é muita hidratação, principalmente para as crianças, os adultos também, para quem está durante o período de trabalho exposto ao sol, realmente proteger, usar o bloqueador solar, hidratação, alimentação balanceada, nada de exageros para aguentar essas próximas duas semanas. Mas se tiver alguma novidade, a gente traz. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. Hidratação, esse é o negócio, hidratação.